Olá, pra você conectado nas redes sociais do programa Ronda Gerais, vamos trazer informações sobre os eventos em Montes Claros e um super evento que foi anunciado aí nas redes sociais da Cia Promoções, é o Baile da Santinha, que vai acontecer no ano de 2020. Tá pertinho, dia 1º de maio, às 5 horas da tarde, com a presença do Léo Santana e mais duas atrações. O Baile da Santinha é mistura de ritmos, é alegria, é verão, é Santinha, é profana. A outra atração foi anunciada nesta semana também nas redes sociais. Trata-se do cantor Tiaguinho, o sucesso do pagode em todo o Brasil. Uma terceira atração vai ser anunciada a qualquer momento também nas redes sociais. O anúncio do Baile da Santinha já gerou o maior frisson nas redes sociais e a gente vai trazer mais alguns detalhes importantes agora no nosso plantão aqui do programa Ronda Gerais. O Ronda Gerais está sempre atento aí na cobertura dos melhores eventos em Montes Claros. Olha, vai ter uma pré-venda de ingressos do Baile da Santinha no dia 7 de novembro. Atenção total, inclusive tem para quem comprar já descontos em brindes do Baile. A pré-venda vai ser de 48 horas e vai acontecer então no dia 7 de novembro. Como você está acompanhando as imagens na tela. E o Léo Santana esteve em Montes Claros no evento Expo Montes. A repórter Gi Ferreira acompanhou também com as imagens do Matheus Henrique. Nós vamos mostrar um pouquinho deste momento que aconteceu na Expo Montes 2019. E o Ronda Gerais aqui com o Léo Santana mais uma vez em Montes Claros, né Léo? Um repertório variado, como é que está? Ah, total. Primeiro prazer ter vocês aqui com a gente, sejam sempre bem-vindos. O repertório está especificamente para o evento hoje. Eu que sou um cara alzado, não vou sentir eu falando de misturar ritmos, gêneros. Hoje não vai ser diferente, já que estamos falando de um evento em que o Sertonejo predomina, né? Eventos como esse de exposição, de rodeio, pecuária, enfim, é muito parecido. Eu vou estar trazendo um pouco disso tudo, Sertonejo, com a minha característica, com a minha pegada. Forró, com a minha pegada, o meu pagode, o axé, o samba, o funk, enfim, a gente vai ter de tudo um pouco hoje aí. De tudo um pouco. Agora, Léo, fala um pouquinho dos novos trabalhos. Dia 15 de agosto, em São Paulo, no Crede Carral, gravação do meu segundo DVD, em carreira só. Em breve, eu vou estar divulgando as participações. Já estamos fazendo uma campanha na internet sobre o DVD. O maior foco da gente hoje é preparação de músicas, produção, enfim, é tudo isso. Então, aguardem. Agora, Léo, aproveita, manda um abraço para a galerinha do Ronda Gerais. Galera do Ronda Gerais, obrigado pelo carinho. Beijo no Gigante, fiquem com Deus e acompanhem o show da gente aqui na Espanholtz. Tamo junto. Obrigada, Léo, pela entrevista. Obrigado a você. Tchau. 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 Tchau.